Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Artrite Rheumatoide, Muita Lenda Juntas. E como toda sexta-feira agora, sempre contando aqui um desabafo, um relato de pessoas que passam pelo que a gente passa em relação às doenças reumáticas, tanto no trabalho, na vida pessoal, enfim. Se você tem o seu relato, o seu desabafo, quer que eu conte aqui no canal, pode mandar para o meu número do WhatsApp que vai estar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Ou você pode ir no Instagram, no Facebook ou qualquer outra rede social do Artrite, quiser mandar também pelo e-mail, fique à vontade, ou por carta também, meu endereço está aqui embaixo. Fique à vontade, se não quiser se identificar, faço com muito respeito, com muito carinho, tá bom? Hoje eu vou contar aqui uma história bem rapidinha da Sueli, ela não colocou a idade. E o título é Fui chamada de deficiente e não gostei. Ela falou, boa noite, o meu nome é Sueli. E hoje eu resolvi contar um pouquinho, um resuminho sobre a minha vida em relação ao diagnóstico da artrite reumatoide. Eu trabalho como designer e trabalho numa empresa como designer e quando fui diagnosticada com artrite, no começo eu não sentia tantos sintomas intensos, mas eu continuava trabalhando normalmente. Só no final do dia, ao chegar em casa, que eu sentia aquelas dores, acho que por estar ali no cotidiano, no dia disso, esforçando, é que eu sentia as dores intensas. Quando começou as dores a aumentar no período em que eu trabalhava, nos horários de trabalho, quando começava a intensificar essas dores, o meu médico resolveu, então, aumentar as dosagens dos remédios. Mas todo mundo sabe que os efeitos colaterais não é muito agradável e a gente sempre fica com dores, principalmente quando a gente não está em remissão, quando a gente está com a doença muito ativa. E a minha doença não estava em remissão, muito pelo contrário, ela continuava mais ativa, mesmo tomando os medicamentos. Comecei, então, a ter algumas deformidades, a mancar muito, a ter tropeços por conta dos dedos tortos, dos tornozelos doloridos. Bom, a Isa já sabe como que é em relação ao preconceito, né? Algumas pessoas me perguntavam, nossa, por que você está assim? Porque até então eu nunca contei para ninguém do meu trabalho, fora o meu chefe, óbvio, que eu estava com artrite. Se não estava atrapalhando o meu desenvolvimento na empresa, o meu trabalho, não tinha porquê ficar contando aos quatro cantos da empresa que eu estava com artrite. Mas sabe aquelas pessoas que não deixam passar nada, né? Por que você está mancando? Nossa, você está com os punhos muito inchados, o que está acontecendo? Comecei a deixar de frequentar as rodinhas do trabalho, isso antes da pandemia, tá, gente? E as pessoas resolveram comentar, vocês acreditam que até doença grave eles inventaram o que eu tinha? Foi o risco de eu estar até quase morrendo. Mas o pior de tudo estava vindo logo. Teve uma vez que eu cheguei do trabalho muito cansado, muito, muito cansado. Estavam com os meus tornozelos super inchados, os meus pés super inchados. E quando eu saí do banho, a campainha da minha casa toca. Era uma colega de trabalho. Ela resolveu fazer uma visita, assim, aliás, nem amiga era. Resolveu fazer uma visita, talvez para tentar saber o que estava acontecendo. Só para aquelas pessoas falsas, que dá onde está preocupada. Mas só para poder saber o que está acontecendo. Ela olhou para os meus pés, para o meu tornozelo. Abrindo a boca, como se estivesse vendo um monstro, alguma coisa. E já foi logo falando. Nossa, mas você está toda deformada, assim. Está com alguma deficiência. Confesso que eu não disse nada. Não falei nada. Só disse para ela, aí resolvi contar que eu estava com artrite. E ela deu uma risada, dizendo, ah, você está velha, hein. Olha para você ver que ponto que a ignorância chega. Chamada de deficiente e de velha. Nada contra os idosos, muito pelo contrário. Mas sabe quando você não dá espaço com esse tipo de coisa, mas a pessoa se acha no direito? Ela foi embora, inventou uma desculpa qualquer e foi embora. No dia seguinte, a empresa inteira estava sabendo. Gente, eu não tenho vergonha de contar o que eu tenho. Mas eu só não contei para não acontecer esse tipo de coisa. O ser humano é nojento. Foi motivo de risadinhas, de canto de boca, muitas vezes. Muitas vezes eu chegava na empresa, as pessoas falavam, ó, dá lugar para fulano. Ela tem problema de saúde. Muita gente se afastou de mim como se fosse uma doença contagiosa. A única coisa que me irrita é esse tipo de atitude. Para resumir, hoje eu estou afastada do trabalho. Eu confesso, confesso que se pudesse, não voltava mais a trabalhar. As pessoas sempre olham para a gente assim. Eu gostaria de saber da opinião do pessoal do canal, se eles já passaram por isso, por esse tipo de preconceito. Não tenho vergonha, mais uma vez, de dizer que eu tenho uma artrite, que eu tenho deformidades. Raiva das pessoas acharem que a gente somos uma inválida. Não que seja, mas muitas pessoas acham que sim. Muitas pessoas acham que a gente não tem capacidade. Lógico, quando estamos com a doença muito ativa, a gente se torna um pouco incapaz. Mas não considero que a gente seja deficiente. Nada contra, mas não chega a esse ponto. Confesso que fiquei deprimida, sofri. Mas acredito que a gente é forte, que a gente vence. A gente enfrenta barreiras. Mas sabe quando você é diagnosticada com uma doença que vai te deformando, te debilitando? Você que é jovem, tem muita coisa pela frente para fazer, para enfrentar. E acaba passando por essas situações. Esse é o meu desabafo. Espero muito que as pessoas possam aprender com essas histórias. Possam aprender a respeitar as pessoas. Não só a gente que passa por essas situações, mas todas em geral. Agradeço o espaço. Muito obrigado. E quero poder ver a opinião das minhas amigas e dos meus amigos em relação a isso. Um grande beijo. Que Deus abençoe a todos. Obrigada. Bom, gente. Esse é mais um relato da Sueli. Ela não colocou a idade, tá? Ela passou por esse tipo de preconceito. Ela passa. Ela mandou um texto para mim aqui em particular, contando mais detalhado, né? Esse é um resumo para o canal. Ela passou por isso. Ainda passa até hoje. Está afastada do trabalho. Mas é difícil, gente. A gente passa por muitas situações. Eu gostaria muito que meus inscritos e minhas inscritas dessem a sua opinião. Dessem um amparo aí para a nossa amiga. Com muito respeito, tá, gente? Que aqui o canal é para a gente se respeitarem. E se você quiser mandar o seu relato, a sua história, manda aqui toda sexta-feira. Eu vou ler aqui no canal às oito da noite. Um grande beijo. E até o próximo artrite hematóide. Muito além da junta. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem nessa noite de sexta-feira. Chegando o final de semana. Lembrando que domingo tem a live entre oito e oito e meia, tá bom? Vamos lá interagir, comentar bastante, tirar sua dúvida. A gente compartilhar informações também é muito importante, tá bom, gente? Gente, qual a opinião de vocês em relação a esse vídeo? Deixa a sua opinião. Já passou por isso? Comente, tá? Lembrando do like. Se inscreva se não é inscrito aqui no artrite hematóide, muito além das juntas. E aí, gente? São situações muito difíceis. A gente que tem esses problemas, a gente já passa por muito preconceito. A gente passa por desconfiança. A gente acaba tendo que lidar com pessoas ignorantes. Então, é complicado, né? Você também tem uma história, você quer contar, você quer desabafar, que é que eu conte aqui no canal. Fica à vontade. Aqui embaixo tem as redes sociais do artrite. Você pode enviar por e-mail. Você pode enviar ou deixar aqui no comentário. Digir, se quiser, fica à vontade. Ou também mandar na página ou no grupo no Facebook. Ou entrar no meu número particular, que tá aqui embaixo, também na descrição. E no primeiro comentário fixado. Onde você pode enviar pra mim via WhatsApp. Vai lá no grupo do WhatsApp Artrite Hematóide. Participe, interage. Fica à vontade. Esse grupo é pra isso. Aliás, as redes sociais do Artrite é pra isso. Assim, como esse relato, a gente passa por muita coisa. Então, se apoiando, é muito bom, né? Gente, como sempre, eu vou responder uns comentários. Vou mandar abraço pra quem sempre tá aí comentando e deixando like, tá bom? Deixa eu ver aqui. Quero mandar um beijo pra Darcy Correia Lima. Beijo, Darcy. Ela comentou, deixa eu ver aqui, qual foi o vídeo que a minha querida Darcy comentou. É porque a artrite causa fadiga. Ela falou, sim, que ela tem artrite hematóide. Ela tem muita dor nas costas. Ela fica muito triste porque vê que a família não dá muita importância à doença. E ela se aflige. Já faço tratamento. Estou bem melhor. Graças a Deus, Darcy. Darcy, meu amor, eu entendo você. Tá? É muito difícil. Tem muita gente que passa por isso em relação à família. E força aí, meu amor. Então, entra lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Se quiser contar a sua história, mandar pra mim, fica à vontade. Beijo, Darcy Correia Lima. Um beijo também para Renata Iris. Beijo, Renata Iris. Que ela também comentou aqui nesse vídeo sobre a artrite causa fadiga. Ela falou que ela tem artrite hematóide juvenil desde os 12 anos. Tudo começou quando ela reclamou para os pais delas que ela começou a ter dificuldades para andar depois das dores que ela sentia nos quadrinhos. E até hoje ela convive com ela todos os dias, diariamente. E atualmente ela toma uma injeção subcutânea chamada Embrel-etanecept. Eu já conheço. Que eu tomo uma a cada dez dias que graças a ela minha artrite hematóide juvenil está controlada. Graças a Deus. Renata Iris. Obrigada, tá, meu amor? É complicado, né, gente? É muito difícil lidar. Que bom que você está controlando, né? Meu amor, graças a Deus que você está controlando. Isso é o mais importante. Controlar a artrite é o mais importante. Que é onde a gente fica... Deixa só. Desligou a cor. Desliguei. É só a gente que passa por isso sabe o quanto ruim é. Beijo, Renata Iris. Quero mandar um beijo também pra GCR. GCR, isso. Que ela comentou artrite hematóide sintomas. Que ela falou, olha, boa noite. Boa noite, G. A falou, alguém é que toma a medicação Chalzax? Nunca ouvi falar desse medicamento. E poderia me dizer o que achou do medicamento? Ó, gente. Quem estiver vendo o vídeo aí, dá uma forcinha pra G, ela responde. Ô, Gê, eu vou ver se eu tento me informar mais a respeito. Prometo fazer um vídeo aí pra te dar uma força. Beijo, Gê. Obrigado por compartilhar. Beijo também pra Natasha Lima. Beijo, Natasha. Que a falou, oi pessoal, tudo bem? Tudo bem, Nath? Ela focar também, grava vídeos, fala sobre artrite hematóide, lupus, fibromialgia, além de coisas do dia. Força aí pra Natasha, gente. Vamos lá também, interagir com a Nath. Beijo pra Cleusa Teles. Beijo, Cleusa. Você tá tudo bem? Melhorou? Como que você tá, meu amor? Força aí, gente. Gosto muito. A Ângela Tomé. Acho que é Tomé. Beijo, Ângela. Ela comentou, né, na live sobre artrite no ombro que eu fiz domingo passado. Ela falou, bom dia, Renato. Bom dia, meu amor. Eu estou assim também. Dores em todas as articulações e o braço esquerdo travado. Não consigo dormir, eu entendo você. Espero que você tenha melhorado, tá, Ângela? Nossa, muito ruim, né? Muito ruim mesmo. Força aí, Ângela. Tô contigo, meu amor. Força aí. Beijo pra Cícera Sandra Medeiros. Danta. Beijo, Cícera. Ela tá lá no grupo do WhatsApp. Vão lá, gente, interagir e participar do grupo do WhatsApp, tá bom? E é isso, gente. Se você tem aí, você quer contar, você quer que eu conte aqui no canal. Se você não quiser ser identificada, não tem problema, tá? Eu conto com o maior carinho, com o maior respeito, que eu sei o quanto ruim é a gente passar por isso e não poder desabafar com ninguém. Então, fique à vontade, tá bom? Toda sexta-feira, então, eu tô contando aqui um desabafo de quem passa pelas doenças reumáticas, pelas doenças autoimune, pelas doenças crônicas, seja ela quais doenças. Se não estiver relacionada com reumatismo com artrite, não tem problema. Eu conto do mesmo jeito, tá bom? E é isso, gente. Um bom final de semana. Que Deus abençoe vocês com muita luz, com muita força. Domingo eu volto na live pra gente conversar mais, interagir bastante. O like, o comentário e a sua inscrição e seu compartilhamento é muito importante, tá bom, gente? Então, eu volto no domingo pra gente conversar mais, tá bom? Beijo no coração, um bom final de semana. Beijo. Fui. Deixa aqui o seu comentário, o que você acha aí desse relato. Bora interagir. Beijo.